Salve rapaziada do canal, Panamotoblog iniciando mais um videozão, salve pro Chico Louco Estamos aqui nos correzinhos do dia, vou aproveitar e passar ali em dois lugares e entregar uns adesivos para uns inscritos Um é o Mano Juninho, aqui da Central dos Solgados, prometi que tinha que levar uns adesivos para ele quando ficasse pronto Espero que esteja aberto ainda, já é quase sete horas E o outro é o Mano Vini, aqui também nessa região aqui do Itaú Certo Já vai se inscrevendo no canal aí, deixando seu likezão, ativa o sininho para receber as notificações Não esqueça rapaziada de me seguir nas redes sociais, meu Instagram, Facebook e Twitter Está aparecendo na tela para vocês aí, demorou Lá eu posto as novidades do canal, quero agradecer pelos 3.757 inscritos Estão quase chegando nos 3.800 já Demorou Uma VT da polícia ali, mano Se não tiver polícia no vídeo do Panda, não é o vídeo do Panda, né moleque É, monstro O bagulho está louco Tem que andar tudo certinho que agora os bichos estão em cima Vou colar aqui na Central dos Solgados Tomara que esteja aberta Putz, mano, está fechado, tio Ah, que zoado Está fechado, mano Deixa eu encostar aqui Para ver o endereço do Claudinho Do Vini Vini Cadê o Vini? Siga na direção oeste na rua Florianópolis Em direção a rua Nilsord Já que o Juninho não está ali E aí, Juninho Me trazer o dotezinho para tu, mano Mas o bagulho estava fechado já Também já é 7h20, né, mano O bagulho fecha 7h ali Mas na outra hora eu posso sair Deixar os adesivoando o canal para você E a galera que é daqui de janeiro Quiser adesivoando o canal Tem lá na Ted's Bobbershop Tem também na Manha Motos Só colar e retirar o seu Tem que cuidar aqui Nessa arrancada Que a galera sai junto ali E o bicho pega Bairro Fátima, né, mano Cada mil graus aqui Aí, motoco Tô olhando aqui o GPS Porque eu não sei o caminho Tem que comprar aquele suporte Pra deixar preso aqui na Celular preso aqui na No guidom Como diz a galera aí No guidom No guidom Qual que é o certo O jeito certo Guidom ou guidom Eu sempre falei guidom Abriu Bora Então é isso aí A galera aí Que quiser adesivo do canal Pode tá colando na Manha Motos Falar com o Michel lá Pega o seu 0800 gratuito Quero até agradecer Ao Paulo Da PH Que fez Duas pilhas Grande, cara De adesivo Vou mostrar pra vocês No vídeo aí O bicho tá me patrocinando Aí no canal Agradecer a PH Comunicação visual Se você é de um envio E precisa algum serviço De comunicação visual Ou todo Pro seu comércio O link Endereço Telefone Tá tudo na descrição Aqui Demorou É só entrar em contato Com o Paulo lá E fazer um orçamento Que ele vai atender vocês aí Eu garanto Que o serviço é qualidade Porque o mano aí Trabalha com várias Empresas Grandes Faculdades Já fez vários Mercadões Mercadões Aqui na E agora Pra lá Olha que louco O bagulho Eu fiz vários Mercadões Grandes Aqui na cidade Aqui Letreiro Fachada de mercado Então Pra você aí Que quer Botar um todo No seu comércio Ou fazer A parte de Comunicação visual Recomendo a PH Comunicação visual E todos Telefone Endereço Tá tudo na descrição Só por lá Demorou raça Voa Colombo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Mais um pouco Vamos perto Estamos chegando Na casa do Mano Vini O Mano Vini Que mete uns trampos De polimento E não sei Não sei se o bicho Cobra Pra fazer o serviço Se ele faz Pra rapaziada E eu sei Só pra ele Mas o bicho Vive Você não Só tinha Lá De uns trampos Que ele faz Trampo decente Mano Qualidade Vire Vire à direita Na rua Alperina Batista Flamundes E depois Seu destino Estará à esquerda Acho que é bem Essa reta aqui E aí cachorro Tô gravando Tem problema Não Dá um salve Rapaziada Tava falando aí Que tu mete uns trampos De polimento Tu cobra Pra fazer o trampo Como é que foi Como é que é Só pra ti Olha Olha os trampos Do mano aí Bengala Tapa de motor Top né mano A ziquinha do bicho Também Toda Polidinha Filé Motinha Pelo do cabelo Olha a zica Pega Acabou de pintar ela Né Tá linda mano Parabéns Pra mamotoca E a moto também Achei fácil Deixa eu pegar Os adesivos Aqui pra tu Mas tu já tá rodando Com ela Ah verdade Mas é bom que tu já vai comprar Um motinho Pra se adiantar Né Tu quer quantos Então vou dar três Três preto E três Azul Fechou Esqueci de trazer o louco da sul Vou colar um vermelhinho Né A hora que eu vou passar por aqui Eu deixo um pretinho E a falqueira Olha quem que é Boa Top né Meu caramba Look Tem que esquentar né Top O Vini tá no grupo Do 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 Panamotovlog Ele sempre Bate fotinha Dos trampos Que ele mete Nos motores Nas motocas Pensa no mano Que é caprichoso Limpa bem a motinha Não é igual O dono da Fazer Que tá Relaxado Isso aí mano Eu vou nessa Falei crer mano Satisfação de te conhecer Pessoalmente A gente só trocava ideia De longe assim Quando se via E parabéns pela motoca A hora que tu tiver Com a carteira Vai dar uma lesão Com nós Aí sim Só grau Ah isso aí Com o tempo O cara vai aprendendo Caindo um pouquinho Levantando O cara vai Eu achei que tu morava Perto da casa do Balila Que o Balila Que o Balila Mora ali na No Jariva Eu tenho que ir lá Deixar uns adesivos Pra ele também Pode querer E é isso aí E é isso aí Rapaziada Adesivão entregue Agora eu vou colar no TEDx Reforçar o estoque de adesivo Lá E pra não deixar o vídeo Muito comprido Vou encerrando por aqui Você já sabe o que tem que fazer Deixa o seu like aí Pra fortalecer a gente E incentivar a gente A fazer mais Vídezão pro canal Demorou Se inscreva aí Vamos chegar nos 3,800 O quanto antes A minha meta era 4 mil pra esse ano Mas infelizmente Não conseguimos Né Espero que agora A gente consiga aí Até porque Com o adesivo A gente acaba divulgando Mais o canal Eu tô Postando pouco vídeo Porque Eu tô meio sem tempo Pra editar E também sem Ideia de conteúdo Eu não quero fazer vídeo Só pra fazer Eu queria fazer algum vídeo Pra trazer algum conteúdo Pro canal Demorou Então se vocês quiserem Dar uma sugestão aí Perguntas também Se tiverem alguma dúvida Sobre a minha vida Deixa nos comentários aí Que eu posso fazer um vídeo De perguntas e respostas Até já pedi isso Em último vídeo Mas deu muita pouca pergunta Ou pergunta Ou muita pergunta repetida Né mano Aí E façam perguntas aí Que eu posso fazer um vídeo De Panda responde Demorou E acho que é isso Me sigam nas redes sociais Já falei Instagram Uso bastante Facebook E Twitter Demorou raça Tamo junto Valeu seus atentados Fui Desculpa e me alombra Me alombra Viu doce a insônia Deus quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Do imprevisível Eu elevo o nível Eu elevo o nível olé ex